Meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web Muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente Desde já convidando você para assistir nossos vídeos até o final Convidando você para dar seu joinha aí Que é muito importante para esse trabalho que a gente ama fazer Convidar você para chamar amigos Para se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos A gente é muito grato de ter você Mostrar das câmaras fazendo esse trabalho para a gente Muitíssimo obrigado Nesse momento a gente está indo para a casa da nossa amiga Luzia A nossa amiga Luzia dos Bolos Vocês vão ver aí um presente que já 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 vai ver o presente que vem do nosso amigo Velho Burt É do conhecimento dela Esse presente já é do conhecimento dela Mas a gente vai mostrar aí para nossas amigas Ver, né? Obrigado nosso amigo Velho Burt Muito obrigado nosso amigo dos Estados Unidos Espero que vocês tenham bem de saúde É o que nós desejamos para todos os nossos amigos Que estarem aqui nesse trabalho com a gente Desejamos saúde E um ano cheio de paz e alegria na vida de cada um de vocês Muito obrigado A gente desse lado Se dedica todo santo dia Esse trabalho Exatamente para a gente ver essas personagens da gente Olha aí Aqui está a casa da nossa amiga Luzia dos Bolos Já já Vou passando aqui Vamos um pouco para frente Fazer a curva do carro Obrigado É um serviço que a gente faz Em pró de ajudar De fazer o bem Sem olhar quem A gente agradece muito Por você estar dando A oportunidade para a gente fazer esse trabalho Muito obrigado Obrigado mesmo A gente estamos grato Grato demais De poder fazer esse trabalho Junto com você Amigos e amigas Que nos assistem Pois é Acabei de chegar na casa da nossa amiga Luzia Nossa amiga Luzia Tudo bem? Nossa amiga Luzia Chega para cá minha amiga Nossa amiga Luzia Nosso amigo Zé Vem aqui receber o presente Que vem Esse presente aí do nosso amigo Velho Bursi Eita Já é de seus conhecimentos Obrigado Muito obrigado nosso amigo Velho Bursi Você tem falado com o nosso amigo Esses dois dias? Sim Faz dias que eu não falo com o nosso amigo Ah eu falo com ele sempre É? Eu quero Depois você fala com ele Pede o endereço dele Que eu quero mandar a camisa do São Paulo Para ele Peço sim Pede sim Nem que eu pegue uma pisa depois Mande esse endereço Que eu quero mandar a camisa do São Paulo Para você meu amigo De presente É um São Paulo Ele vai dizer assim Não Eu não preciso se incomodar não Pois é isso aí Agora nesse momento Eu vou entregar aqui as câmeras Para o nosso amigo Zé Nosso amigo Zé Vai gravar nós Zé Você não pode botar força Como é que você está? Está bem? Estou bem Está feliz? Estou feliz Eita É bom demais As pessoas felizes Viu? Aqui está E eu vou me encarregar da Luzia De levar o presente Para dentro de casa Pronto É nóis Viu Luzia? Agora é nós dois Agora é nós Eu coloquei esse presente Só no carro Mas me deu trabalho Porque é pesado Vamos tirar já Para a nossa amiga Vê já já Bora lá Eita É um presente Bem grande E pesado Bem grande E pesado Para lutar só Viu? É Vamos e vamos É isso aí Vai até Ruzia Vai Vamos abrir A casa A alegria dele Olha Pode se prender Para ela saber Que veio o presente Viu? Vamos ver aqui É um presente É um presente Você viu? É Veio que é um presente Bonito Presente muito bonito Viu? É É um lindo fogão Olha Aquele que você realmente Estava precisando Exatamente Eita Nosso amigo Velho Burt Aquele abraço Meu amigo Fugão novo Né Manu? Hoje Hoje Eu estava falando Começando tudo Eu digo Se o fogão Tivesse aqui Eu ia fazer o bolo Porque faltou energia Ontem de novo Você acredita Foi Já veio chegar Já hoje Aí eu esperando A energia Chegar a fazer o bolo Olha Pois agora Pode fazer o seu bolo Viu? Pode É um lindo fogão Cinco bocas Viu? É É lindo Como esse fogão é bonito Eu não tinha visto Fugão assim Não é bonito Cinco bocas É muito bonito Eu não tinha visto Pronto É lindo É muito bonito Depois tem ali E aí embaixo Tem os pés Viu? Ser colocado E agradecemos Né? Demais Velho Burt Mais uma vez Me presenteando Muito obrigado Só tenho aqui Agradecimento Pedir a Deus Que lhe dê Muita saúde Muitos anos de vida E que multiplique Tudo que você tiver Muito obrigado mesmo Eu estou feliz demais É um fogão Muito bonito Pronto Igual a geladeira Olha É grande Igual a geladeira Exatamente É lindo É muito bonito O fogão Viu do dia É sim As nossas amigas Nessas alturas Estão todas felizes Viu? Aquelas pessoas Que torcem muito Põe a gente É sim Feliz de ver um Presentaço desse Do nosso amigo Velho Burt Que não mede esforço Para quem está nos ajudando É O meu outro fogão Ele não presta Só dá para achar Duas bocas Duas bocas E essa mesmo O gás Acho que vazia em algum lugar Porque quando a gente liga Ele fica O cheiro muito forte De gás E o fogo Bem baixinho E esses arames Aqui Meu Deus Nem presta mais Está tudo quebrado Tudo quebrado Bora mostrar Dá para nós mostrar? Dá para nós mostrar? Dá para nós mostrar? Mas panela Panela faz parte de fogão Olha como é que está aqui Olha Está bem Olha o jeito dos ferros Está bem ruim É muito perigoso Exatamente Eu queria falar para você É perigoso demais Muito perigoso Essas bocas aqui Já não funcionam mais Já não funciona mais Aqui tem ovos Com certeza daqui a pouco Tem produção De bolo Com certeza Quando vê essas coisas Você já sabe A Luzia dificilmente Depois que ela começou A fazer bolo Dificilmente chega aqui Que ela não está fazendo É verdade E tudo que ele comenta É sim Graças a Deus Graças a Deus Até o Emmanuel Está curioso Saber meu Deus Que presente bonito Manu está feliz Está feliz Está feliz Dá tchauzinho Para os nossos amigos Aqui Dá tchau Dá tchau Dá tchauzinho Para ele Ele vai olhar na câmera Quer dar tchau Dá tchau Dá tchau Para todo mundo Cadê Cadê o Emmanuel Dá tchau Para o pessoal Tchau Aqui Dá tchau Para o pessoal Dá Todo mundo Conhecendo O sorridão Da Manoel Muito obrigado A todos Obrigado Por você Estar aqui Junto com a gente Agora a Luzia De fogão novo Ano novo Fogão novo Eita É bom demais Nossa Está muito lindo Chico 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 Demais Está muito bonito O fogão É bonito O fogão Esse fogão Cinco boca Essa boca aqui Deve ser enorme O fogo dela Deve ser enorme É lindo demais Agora eu estava Cinco panela Então Está muito lindo Pega esse papai Nosso amigo Velho Búrcio Aquele abraço Meu amigo Obrigado Por tudo Um abraço Bem forte A ele Mandar um abraço Para a dona Melinda Também Que está Numa situação Muito difícil Chico É É E só pedir Pedir mesmo Orações Para que dê tudo certo Para que o nosso amigo João Venha melhorar E está Numa situação Bem complicada O nosso amigo Seu João É Canadá Eita Meu amigo Obrigado Por tudo Que você já fez Por nós E faz É Com certeza Muito obrigado E aí Quando essas pessoas Estão Passando por Situações difíceis A gente fica triste Né A gente fica triste É sim Porque eles Passaram a ser Parte da nossa família É o que eu sempre digo Se as pessoas Tem a gente Como que fosse Da família deles É sim A gente só tem mesmo É que agradecer Com certeza O carinho Que essas pessoas Tem pela gente É verdade Por nós todos É sim Isso aí Luzia A gente vai encerrar Mais um vídeo Se você quiser Falar mais alguma coisa Você pode ficar à vontade Quero agradecer Os nossos amigos Por estar sempre com a gente Compartilhando nossos vídeos Nos assistindo Deixando a gente Entrar na casa deles Com todo carinho Como sempre falam Muito obrigada E um abraço A cada um de vocês Quem não está falando O nome de todos Mas não Mas se sinta Abraçado por nós Então se abraçado Aquele abraço Bem forte Muito obrigado Sempre por tudo Fazer aqui na história Não dá para falar O nome de cada um Mas se você Estiver nos assistindo Você é essa pessoa Que a gente quer falar Você é essa pessoa Que a gente quer falar Mandar abraço Viu Obrigado por tudo Muitíssimo obrigado É muito obrigado E vai ficar aqui A Luzia muito feliz E a gente E eu estou bem feliz Júlio Luzia Com certeza Eu cheguei com ele Ele é semi-automático Semi-automático Exatamente O Zé disse assim Luzia agora Nós só precisamos Do esquerdo Para acender a vela Para não faltar ele Né Júlio Eita Zé O Zé está Está muito feliz O Zé também Com certeza Muito feliz De dizer Ai Luzia Quem que não fica Pois é isso aí Minhas amigas Meus amigos Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Luzia Tchau Tchau